Música Que tão louvado seja Que tão louvado seja Todo santo sacramento 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 Paga lá a nossa bandeira Pra junto dos instrumentos Paga lá a nossa bandeira Pra junto dos instrumentos Paga lá a nossa bandeira Pra junto dos instrumentos Trajou-nos a bandeira, Trajou-nos a escumente a aliança. Senhora, dona da casa, Senhora, dona da casa, Trouxe aqui a nossa guia. Senhora, dona da casa, Trouxe aqui a nossa guia. Senhora, dona da casa, Senhora, dona da casa, Trouxe aqui a nossa guia, Senhor adorado na minha casa Trouxe aqui a nossa guia, minha Nós iremos agradecer, nós iremos agradecer à senhora e à família Nós iremos agradecer à senhora e à família Nós iremos agradecer, nós iremos agradecer à senhora e à família Nós iremos agradecer à senhora e à família Nós iremos agradecer, nós iremos agradecer à senhora e à família Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus nos pague a boa janta e matou a nossa fome Deus te aborre o sentimento Deus espalho, belo foco Deus espalho, belo foco Quem mais deu com sentimento Deus espalho, belo foco Quem mais deu com sentimento O aconchego pra bandeira O aconchego pra bandeira E também pra os instrumentos O aconchego pra bandeira E também pra os instrumentos O aconchego pra bandeira O aconchego pra bandeira E também pra os instrumentos O aconchego pra bandeira E os amigos estudam em praia Senhorê, dono da casa Senhorê, dono da casa São Sebastião está na terra Senhorê, dono da casa São Sebastião está na terra Senhorê, dono da casa Senhorê, dono da casa São Sebastião está na terra Senhorê, dono da casa São Sebastião está na terra Ele vem pra te livrar Ele vem pra te livrar Contra a fome, peste e guerra Ele vem pra te livrar Contra a fome, peste e guerra Ele vem pra te livrar Ele vem pra te livrar Contra a fome, peste e guerra Ele vem pra te livrar Viva Jesus Cristo! Viva! Viva São Sebastião! Viva os donos da casa! Viva todos que aqui estão! Viva São Sebastião! Viva!